Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, vamos iniciar mais um vídeo Eu não vou enrolar aqui, porque eu tô muito, muito chateada Ontem eu postei um vídeo, um vlog do meu dia, sendo acompanhante do meu filho do canal UTI E eu não gostei dos comentários, sim, eu não gostei Porque muita gente comentou algumas coisas que não tem nada a ver Uma falou assim, ah, tá indo pro hospital, mas tá passando maquiagem Gente, é sem lógica, sinceramente A outra falou assim, ah, nem parece que você e seu marido tá triste Sim gente, a gente tá triste E eu vou diretamente no assunto, muita gente aqui não me conhece Eu posto vídeo há 5 anos, tô tentando crescer aqui no Youtube e nunca consegui crescer E o vídeo que tá crescendo agora é o da maternidade lá, do parto do meu filho Que eu não sabia que ia ser daquele jeito Mas Deus sabe de todas as coisas E eu filmei pra vocês, porque eu não ia filmar só uma coisa que dá certo Eu pensei que ia dar certo, mas Deus fez totalmente diferente do que eu queria Eu planejei muitas coisas Eu tenho 3 filhos O Isaac, Sofia e o Murilo E eu não sabia que o Murilo ia nascer com o pobre minha E pra mim, foi muito, muito difícil Muito doloroso, meu coração está em pedaços, eu tô muito triste Gente, quando eu fiquei sabendo que meu filho ia ficar no hospital Meu coração despedaçou totalmente Porque eu sofri o Isaac, eu fui pra casa com eles E com o Murilo, ele ficou lá E eu tô muito, muito triste com isso Eu não posso aparecer aqui em todos os vídeos Chorando, falando Eu quero passar energia boa pra vocês É muito, muito ruim você sair da maternidade sem o seu filho Muita gente aqui não me conhece Já passei por muita coisa na minha vida E tá sendo muito difícil E agora é só mais uma provação Deus está botando isso no meu caminho Porque eu tenho que ser forte E se eu não fosse forte, ele não mortava, gente Muitas coisas já aconteceu na minha vida Quase eu morri quando eu era pequena Porque a minha mãe, ela não queria me amamentar E eu fiquei muito, muito fraca Fiquei magrinha Meu pai que cuidava de mim Eu peço desculpa Porque não tá dando, gente Não tá dando Só que a mãe sabe E muita gente vem aqui Falar coisa que não tem, não tem nada a ver Eu quase morri quando eu era pequena Meu pai que cuidou de mim Fiquei internado durante muito, muito tempo Me recuperei Passaram os anos, passaram os anos Eu vou tentar resumir mais ou menos aqui a minha história Passaram os anos Minha mãe traiu meu pai Aí a gente foi embora De onde a gente morava pra vir pra cá Pro Rio de Janeiro E aqui a minha mãe abandonou meu pai com três filhos Três filhos Eu tinha nove anos Meu irmão mais velho que morreu Ele morreu Tem uma semana E tá sendo muito, muito difícil Muito difícil Meu filho tá na UTI Meu irmão faleceu Tem uma semana E eu quero mostrar pra vocês Que eu sou forte Eu tenho dois filhos Eu tenho três filhos Não tá na UTI Só fiz aqui e daqui E eu tenho que mostrar pra eles Que eu sou forte Falar pra eles que o irmãozinho vai voltar Porque ele foi tão esperado Tão esperado Vocês não tem noção Meu marido, ele não podia ter filho E tem cinco anos Vai fazer cinco anos Que a gente tá tentando Desde quando eu conheci ele Assim vai fazer quatro anos praticamente Que a gente tá tentando ter um filho Meu pai de tomar rejeição E do nada veio O Murilo O primeiro filho Do meu marido Entendeu? Esses dois filhos O Isaac e o Sofia É de outro relacionamento Que não deu certo Eu quero contar a história Aqui no meu canal Se vocês não foram ver Vai lá Que ele tá muito, muito legal Foi um vídeo triste Mas vocês vão estar sabendo um pouquinho Da minha história Do que eu passei Com o meu antigo relacionamento Entendeu? Quando eu era pequeno Quase morri Minha mãe traiu meu pai A gente foi embora Da onde a gente morava Pra vir pro Rio de Janeiro A gente morava no Rio de Janeiro Mas era lá no interior A gente veio pra cidade mesmo Aqui do Rio de Janeiro Aqui minha mãe foi embora Com o marido da minha tia Pra outro lugar Sumiu E deixou três filhos Com meu pai Meu pai tava desempregado Tava vendendo bala No ônibus No engarrafamento Aqui no Rio de Janeiro Tem muita gente Que trabalha no engarrafamento Porque a gente Tem muita gente Que não tem condições E tem muita gente Que não consegue emprego Porque é muito, muito difícil Pra algumas pessoas Então a gente foi Lá morar A gente veio morar Aqui no Rio de Janeiro Meu pai construiu Um barraco de madeira E a gente começou a morar E minha mãe foi embora Depois de algum tempo Deixou três filhos E foi muito, muito difícil Muito difícil, gente Muito difícil Meu pai criou Três filhos Sem emprego Eu comecei A trabalhar no engarrafamento Eu virei mãe Praticamente Dos meus dois irmãos O que faleceu agora E do meu outro irmão Mais novo Então Foi muito difícil Aí depois Eu comecei A conhecer pessoas De movimento Essas coisas Eu já fui me envolver Com pessoas erradas E depois Eu conheci o meu Ex-marido E depois que eu tive filho Eu mudei Muito, 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 muito Muito, muito, muito Mas Eu Pelejei com aquele cara Muitas coisas Aconteceu Muitas coisas Apanhei Foi muito difícil Já passei por muita coisa Na minha vida E depois Eu conheci o Daniel Eu não sabia Que ia ficar com ele Porque eu conheci ele Pelo aplicativo Se vocês quiserem Eu conto a história Porque foi muito, muito legal E A gente conheceu Acho que foi em 2018 Que eu conheci ele Pelo aplicativo Eu fiquei Acho que Dois, três meses Conversando com ele Enrolando ele Aí depois a gente decidiu Se conhecer Aí se vocês quiserem Uma história Bem Bem explicadinha De como a gente se conheceu A gente faz, tá? É só vocês deixarem aqui No comentário Ele não podia ter filha Ele tentou, tentou E veio o Murilo, gente Eu não sabia que ele ia vir Com alguma coisa E ele está com Probleminha mesmo Muscular Ele não foi Por causa de médico, gente Gente, parece que é por causa Do que aconteceu no parto Mas não é O que aconteceu no parto Que todo mundo está falando Foi negligência Passou do tempo Não, gente Ele está com probleminha mesmo No músculo E a gente está muito, muito, muito triste Porque a gente queria ele aqui perto de nós Mas para ele ficar melhor Ele tem que ficar lá Porque eu não tenho condições De trazer ele para cá Se ele está mamando o peitinho Sem estar respirando direitinho Por isso que eu estou pedindo A oração de vocês Eu peço força para vocês, gente Porque eu não posso aparecer Em todos os vídeos Chorando Mostrar para vocês Que eu estou triste Eu estou triste Por dentro Quem é mãe sabe O quanto é triste Deixar o seu filho Lá na maternidade E é isso, meus amores Eu estou sofrendo muito O meu marido também Está sofrendo muito Todas as vezes Que a gente vai visitar ele E sair de lá Deixar ele lá A gente chora Mas a gente quer ser forte Entendeu? Então Eu quero ser forte Para a Sofia Para o Isaac Porque está sendo muito Muito difícil Esse mês Que passou Então Eu espero muito Muito que vocês entendam Porque É difícil É difícil Mas eu sei que um dia Tudo passa Nessa vida Tudo passa Felicidade Tristeza Agonia Tudo passa E eu E eu Tenho fé Que meu filho Vai ficar curado E vai vir para casa E eu vou mostrar Tudo para vocês Então você Você Que não entende Por favor Não comente Coisas Que deixa Que deixa a pessoa Triste Porque eu já Tenho ansiedade Então ontem Eu fiquei Numa crise De ansiedade Muito Muito forte Bebi remédio Para poder dormir Porque eu não estava Conseguindo dormir Gente Por favor O meu sonho Era ter Crescido No meu canal Há muito Muito Muitos Muitos Anos Atrás Eu faço Vídeo Há muito Muito Temo Mas nenhum Vídeo Assim Cresceu Cresceu Do jeito Que está Crescendo Agora O Da maternidade Tá Então Eu não esperava Que isso Ia acontecer Com meu filho Mas Se Deus quiser Vai dar Tudo certo Tudo certo E eu peço Desculpa Se eu chorei Aqui É porque Eu estou triste Mesmo E tem Muitas pessoas Que não entende E acha Que a gente Tá mentindo Fingindo Eu sou mãe Meu marido É pai Da criança Como A gente Não vai Sentir Não vai Tá triste Por nosso filho Estar lá Na maternidade Sem poder Segurar Sem poder Dar beijinho E outra Lá na UTI Tem que entrar De máscara De touca Mas naquele momento Que a gente Gravou pra vocês A moça Deixou A gente Tirar a máscara E a touca E a gente Passou álcool A gente lavou a mão Pra poder tocar Na criança Entendeu E não pode Filmar lá Então a pessoa Que tava lá Ela foi muito Muito gentil Com nós E eu Eu tô muito Muito agradecida A ela Por ter deixado A gente filmar Porque não pode Filmar Então se vocês Estão vendo Foi porque Ela deixou Entendeu No vídeo anterior Eu filmei Porque ela deixou Eu filmar Senão Vocês não iam Ver nada Entendeu Então foi esse O vídeo Eu espero Muito que vocês Gostem E aqui vai ter Todos os tipos De vídeos Gente Não é só Do Murilo Porque Aqui É falando Da minha vida Entendeu Falando Do meus dias Da maternidade De vlog De rotina Faxina Cuidando Dos meus Outros Filhos que Tá aqui Em casa Que precisa Muito De mim Entendeu E é isso Eu espero Muito que vocês Gostem E um beijo Tá E até o próximo vídeo